Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ele era uma promessa do Chelsea, e hoje está na estrada Imagine estrear pelo Chelsea em plena Liga dos Campeões aos 19 anos, ao lado de jogadores renomados como Drogba, Ramírez, Anelka e Malouda. E Imagine estar nas ruas aos 32 sem em casa e dependente da boa vontade de seus amigos ambas as histórias, são parte da vida de Jacob e Melis. O exemplo jogador, que recentemente deixou os gramados após sofrer uma grave lesão no joelho na 5ª Divisão da Inglaterra, revelou sua aprovação em entrevista ao Daiwi Maio. De sua carreira, o que também afetou seu comportamento lembro, que uma vez vim treinar bêbado. Eu tinha 19 anos e David Luiz não falava muito inglês, mas ele me perguntou, se eu estava bebendo, porque senti o cheiro em meu hálito, Melis disse. Eles tentaram contratar a Sleikoli, como meu mentor para me deixar mais centrado. Mas eu era autoritário e arrogante, revelou. Jacob e Melis em jogo da Liga dos Campeões em 2010. Tanto que depois do jogo da Liga dos Campeões contra o pequeno MS Casilina da Eslováquia, as chances eram mínimas. Em 2012, os problemas ficaram sérios, quando o jogador puxou o pino de uma granada de fumaça no meio do vestiário do centro de treinamento. Melis teria sido aconselhado pelo técnico do Chelsea, Carlo Ancelotti, a se juntar a outro time por empréstimo, para ganhar experiência e maturidade. Mas quando voltou, o italiano já havia saído, e foi substituído pelo português André Vilas Boas, que não lhe deu muita atenção. Quando ele deixou Blues aos 20 anos, ele jogou por alguns times menores, mas os problemas com a bebida continuaram, e sua carreira desmoronou. Quando você bebe, não tem controle sobre o que faz, explicou o exemplo atleta, que atravessou Barnsley, Black Paul, Oldham, Buri, Mansfield, Bolton, Gillingham antes de parar no modesto Souten de United. Ele ainda veio para o Leateriad FC, mas a lesão no joelho encerrou sua carreira prematuramente. Continuação após a publicidade esta, é uma história fechada para assinantes. Se você já é assinante.